Música Natalia Carolina é um exemplo inspirador de determinação e paixão pelo fitness. Com sua beleza, sensualidade e carisma, ela tem brilhado nas passarelas mais renomadas do mundo, conquistando cada vez mais espaço no universo da moda. Desfilando para grandes marcas de roupas de banho, como a Hout Gala, Natalia exibe a sua autoconfiança e empoderamento feminino, mostrando que a beleza verdadeira vem de dentro para fora. Além de modelo, Natalia é uma entusiasta do bem-estar físico e mental. Ela dedica-se intensamente aos treinos e à dança, o que reflete em seu físico impressionante e em sua energia contagiante. Como criadora de conteúdo digital, ela compartilha a sua jornada com mais de 38 mil seguidores, apenas em seu Instagram, inspirando muitos a seguirem um estilo de vida saudável e ativo. Natalia Carolina é a prova viva de que com dedicação e paixão, é possível alcançar qualquer objetivo em nossas vidas. Sua trajetória é um lembrete poderoso de que com o esforço e a persistência, nós somos recompensados. Conheça mais sobre essa incrível modelo e dançarina através de seu Instagram, que estarei deixando na descrição deste vídeo. E não deixe de se inspirar por sua história de sucesso. Escreva aqui nos comentários o que foi que você achou desta linda modelo. E também não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, para não perder nenhum conteúdo novo. Um enorme beijo e até a próxima!